Você tem que aprender a fazer a maquiagem de um jeito que valorize o seu rosto. Não tem filtro, não tem nada disso. Ó, prendi aqui o cabelo pra disfarçar, né, um pouco. Vou fazer 58 anos esse ano, em novembro. Uso ozônio nos olhos, que é um cosméticos. Olhos essenciais, como de mamona, que é incrível. E a vaselina, tá, com um pouquinho, às vezes, de querosene. Olha aqui, tá bem boa, não tem botox, não tem preenchimento labial. Não tem. Tem cuidados que você deve ter com você mesmo, consigo mesma. Sempre. Emagreci bastante, e isso também ajudou. Mas eu devo muito a Dakila, pesquisas, a Urandir Fernandes de Oliveira, a energia de zigurates e aos produtos da Kion Cosmetics, que saem de lá de Dakila, pesquisas, que o material todo é maravilhoso. E eu só uso filtro quando eu estou sem maquiagem, mas não dá pra fazer vídeo. Eu ainda não consigo fazer vídeo com filtro. Me desculpa, não consigo. Agora, foto, sim, dá. Agora, vídeo não, aqui o vídeo tá natural, não tem filtro nenhum, nada. Sou eu mesma, viu? Plena, pleníssima, maravilhosa sempre. E lembrando a você, que você deve se cuidar. Os cuidados básicos com a sua pele, o equipamento de ozônio, você deve ter em casa, nem que seja aquele baratinho. E vai aplicar no seu... Eu aplico todos os dias. Tem um rolinho. Eu aplico o rolinho, que é pra ruga. Faço a massagem bucal, que depois eu vou estar ensinando pra vocês. Faço a massagem facial, yoga facial, exercícios faciais. E outros. Então, antes de você falar que isso aqui é filtro pra caramba, acorda, querida. Dá pra ver quando é filtro. A boca mexe, o nariz mexe, o olho fica tripulando. Não tem como. Isso a gente vê por causa do Instagram. Que no Instagram a gente faz assim. Aqui eu tô fazendo a câmera do meu celular, não é do Instagram. Entendeu? No Instagram você bota o filtro, a boca fica mexendo. Fica saindo do lugar. Entendeu? E aparece lá, quando tá com filtro, né? Aparece em cima o filtro que você tá usando. Então, olha, é pleníssima. Gordinha sim, ainda tô gordinha. Mas eu tô lutando com a gordura. Tô lutando. Lutando. Eu não deixo entristecer nunca. Nunca. Olha, gente. O mês já tá acabando, né? Hoje é dia 27, né? De junho. E daqui a pouco, nós já estamos entrando em julho. Já quase, praticamente, no final do ano. Se cuida. Se valoriza. Se ame. Deixe que as inimigas morram de vez, porque elas têm que correr os seus pés. Elas têm que andar atrás de você. Te estalquear. Te perseguir. Porque você é única. E ela quer ser você. Quer ter o brilho que você tem. Beijos! Beijinho nas asas. Beijos!